Bom dia, crianças! Tudo bem? Vamos para a nossa aula da Escola da Inteligência e Filosofia. Eu quero que vocês abram para mim aí o livro, por favor, na página 171. Na página 171 tem a lição 3, que fala assim, mudamos o nosso pensamento, mudamos o nosso comportamento, confrontando os nossos pensamentos negativos, tá? E aí tem um vídeo para vocês assistirem sobre os pensamentos positivos. Aí na página 172 tem a história que fala assim, é... O Pepe era um javali pessimista. O que é pessimismo? Hum... Por que o Pepe era pessimista? Pepe ficava o tempo todo pensando e reclamando que ele era feio, que a sua pele era feia, que seus dentes eram feios, que ele não sabia cantar direito, que ele não conseguia aprender nada direito. Puxa! Ele só pensava coisas horríveis de si mesmo. Por isso, ele ficava muito triste com facilidade. Devemos enfrentar nossos pensamentos negativos com os pensamentos positivos. O que você pode fazer quando vem à sua mente o pensamento de que não consegue aprender nada? O que que nós podemos fazer, né? Você pode pensar que, mesmo que tiver alguma dificuldade, Você não vai desistir até aprender o que está estudando, porque você é inteligente. Pensar em si mesmo, antes de tudo, é pensar como uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz, que pode conseguir o que deseja E ter um pensamento positivo, tá? Eu sou muito daquela história, gente. O pensamento atrai e a fé realiza, né? Por que o pensamento atrai? Seja positivo ou negativo. Quando eu tenho um pensamento, aquele pensamento pode se tornar realidade, né? É só nós termos fé que esse pensamento, com certeza, vira realidade. Então, é um ditado que eu gosto muito e que tem muito a ver com esse nosso tema, tá? Na página 174, tem aí algumas situações que nós vamos ver. A primeira delas, ele pensa assim, Eu não vou conseguir, quer dizer, ele já está desanimado, já não acredita nele, já não está nem aí. E na segunda situação, ele fala, eu vou conseguir, né? Então, quer dizer, já existe uma grande chance dele conseguir. E logo embaixo, ele olha no espelho e ele fala assim, eu sou horrível, eu sou feio. Ninguém gosta de mim, ninguém olha pra mim. E na segunda situação, como que ele se vê no espelho? Feio, claro, né? E na segunda situação, ele se vê bonito e ele fala, eu sou lindo, eu sou maravilhoso. As pessoas vão gostar de mim, eu sou simpático, eu sou alegre, eu sou feliz. Então, como que as pessoas vão te ver? Se você se vê triste, feio, né? Chato, é dessa forma que as pessoas vão te ver. Agora, o contrário, se você se vê uma pessoa feliz, alegre, realizada, contente, bonita, é assim que as pessoas irão te ver e te respeitar, tá? Página 275. Vamos brincar com o jogo, o confronto dos pensamentos. Mas, eu vou pedir pra vocês apenas recortarem as fichinhas que estão lá no material complementar. E aí, na próxima aula, eu vou ensinar pra vocês como é este jogo, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.